Olá! Tudo bem, Xuxu? Gente, quantas dicas e truques estão bombando na internet, no Instagram, até aqui mesmo no YouTube mostrando-te como fazer delineado, o famoso delineado gatinho, que é o horror de muitas pessoas muita gente não consegue fazer, mesmo vendo, tem muita gente que mesmo em cursos que eu dei não conseguiu aprender, porque não é uma coisa que se aprende assim do dia pra noite você precisa praticar todos os dias, se você quiser se tornar uma expert em delineado eu vou trazer aqui pra vocês mais pra frente um vídeo dando vários detalhes, assim, tintim por tintim como se fosse um curso, um curso, uma videoaula explicando pra vocês mas no nosso vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês 3 ou 4 truques eu falo 3 ou 4 porque tem um deles que é a mesma peça, só que uma é pequena, ou melhor, o mesmo objeto só que uma é pequena e o outro é grande mas antes de começar esse tutorial eu quero falar uma coisinha eu acredito que você, Tarsi, vai estar assistindo esse vídeo e você falou comigo no Facebook gente, eu descobri há pouco tempo que eu tenho uma prima nova na verdade, a última vez que eu fui na casa da minha avó foi em 2007 e aí ela era um nenenzinho ainda, agora ela tem 11 anos de idade e ela me encontrou no Facebook e eu fiquei muito feliz de ter te conhecido a gente conversou, a gente fez chamada de vídeo e ela ficou um pouquinho triste porque ela falou pra mim que algumas amiguinhas da escola não acreditaram nela, não acreditaram que ela era minha prima e gente, eu sou sim prima dela, tá bom? ah, e outra coisa, Tarsi, eu mais pra frente eu quero falar sobre isso em outro vídeo desculpa fugir um pouquinho do tema aqui você não precisa provar nada pra ninguém, tá bom, meu amor? mas a prima tá aqui se você quiser qualquer coisa, quiser que a prima grave alguma coisa pra você deixa aqui nos comentários pra mim que eu vou amar fazer um vídeo especialmente pra você, tudo bem? voltando aqui ao tema do vídeo desculpa ter saído um pouquinho do foco, gente mas era importante que eu falasse sobre isso agora a gente vai começar eu não fiz introdução nem nada eu vou testar agora aqui com vocês, assim, em primeira mão eu não tô com máscara, eu não tô com nada pra gente poder ter mais facilidade pra remover o delineado conforme a gente for fazendo os testes então a gente vai fazer o teste com a pinça que eu já vi muitas pessoas fazendo a outra, por que eu falei 3 ou 4? porque a gente vai usar 2 grampos então tem um grampinho pequeno e um grampinho grande essa aqui eu vou ser sincera pra vocês eu inventei ela agora ou seja, ela é inédita se alguém testou em vídeo, eu não assisti, eu não vi pelas pesquisas que eu fiz ninguém fez desse jeito ainda, só eu que é com esse ferrozinho aqui esse araminho aqui esse aramezinho araminho seguinte, se vocês não sabem o que é isso são aqueles arames que vêm em pacotes de comida, sabe? de pão o legal de fazer com ele é que você pode escolher o tamanho você define porque as outras peças, elas já têm o formato certo esse aqui não, esse aqui é diferente, tá vendo? então vamos ver, vamos ver se dá certo deixa eu parar de enrolar agora e eu vou aproximar um pouquinho a câmera pra gente poder testar esses delineados da internet eu vou começar com a pinça, tá? eu vou pegar um delineador líquido mas você pode usar o delineador em gel também pra sujar a pinça aqui, ó a gente vai sujar a pinça ah, eu acho que deu é que a minha pinça dá um pouquinho mais quadradinha aqui mas vamos ver como que ficaria se eu preenchesse depois da... ó, tá vendo? que ele já preencheu aqui então eu não vou passar dessa linha tá vendo? eu vou só preencher só que ficou um quadrado aqui, né? tá vendo? que ele deixou um quadrado aqui mas pelo menos ele deixou uma linha reta, tá vendo? eu já sei que eu não posso passar mais pra cá aí a gente vai preenchendo ela até afinar, tá? deu, né gente? agora é só terminar de preencher aqui, ó se você me perguntar se deu deu, deu, ó vocês estão vendo, né? mas assim, gente ela é um pouquinho chata, tá? você tem que ter muita paciência mesmo pra poder fazer uma coisa que eu achei legal é que quando você marca aqui o canto de fora por mais que não tenha preenchido todo dentro você já sabe que você não pode passar daquela linha então eu achei isso uma coisa positiva, tá bom? aí vocês testem em casa pra descobrir se vocês gostam ou não vamos à nossa segunda opção bom, a nossa segunda opção vai ser esse araminho aqui, tá? araminho, aramezinho, enfim a gente vai sujar ele com o delineador em gel ai, será que manchou? peraí esse aqui ficou muito alto, né? a câmera resolveu parar de gravar porque ela é dessas, tá? mas eu só tava preenchendo ele eu não fiz nada demais gente, é só preencher... ai meu Deus carimbou aqui só pra ajudar, gente peraí, tá tudo bem é que a minha pálpebra ficou oleosa porque eu passei demaquilante a base de óleo, né? pra área dos olhos aí ela ficou... ficou um pouquinho oleosa aí a gente pode começar agora a fazer o rabinho aqui esse vai ficar um super delineado, né gente? e aí gente, funciona ou não funciona essa bagaça? funciona, gente só que o trabalho que você tem depois pra ficar arrumando não sei se vale a pena, tá? sinceramente se eu tivesse que dizer pra vocês alguma coisa sobre esse formato aqui não esse formato mas essa técnica com arame não gostei não e vamos à nossa penúltima ou última opção e eu falo penúltima ou última porque os dois são grampos a única diferença é que um é maior e o outro é menor eu tô achando que esse vai ser o melhor formato assim, o mais fácil mesmo de todos ai, Deus definitivamente sem pensar em nada esse é o melhor de todos eu super aprovei eu sei que eu nem preenchi ainda mas ele foi super fácil de colocar e ele não machuca gente do céu os outros, eles incomodam demais que bom que um deles realmente é de verdade, né? amei esse truque e ele não incomoda que a gente vai só preenchendo depois com muito amor muito carinho se eu puder falar pra vocês sobre algo que realmente funcionou aqui eu posso dizer pra vocês que foi o teste do grampo ele é real, gente do céu eu fiquei passada do quanto ele realmente funciona ele é bom ele é prático eu acho que vale sim testar principalmente quando você quer deixar os dois lados iguais eu tô chocada eu confesso que por ter começado com aquelas duas opções a pinça e o arame eu achei que ele não ia funcionar sabe? mas assim as duas primeiras opções elas foram mais chatas de aplicar incomodam um pouquinho quando você coloca no olho por exemplo quando você põe a pinça opa você tem que pôr ela assim certo? você tem que pôr a pinça aqui e isso aqui acaba incomodando um pouco acaba atrapalhando a mesma coisa com com o arame se bem que o arame não incomoda muito porque você pode virar a ponta dele mas o o grampo meu super funciona porque você encaixa ele aqui no final então não fica nada incomodando aqui entendeu? e esse foi o resultado funciona sim essa foi a única opção das que eu usei aqui claro que devem existir muitos truques tem o da colher também que eu acabei não testando aqui pra vocês mas eu não sei se funciona tá? testem aí em casa depois vocês vocês me contem se vocês gostaram ou não de fazer esses testes com delineado gente delineado é vida né? mas é isso meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês testem com o grampo pra ver como que vai funcionar pra vocês e me contem tudo não esqueçam de me seguir lá no instagram gente tô sentindo falta de vocês lá no instagram se tem alguma novidade se vai acontecer alguma coisa ou qualquer aviso sobre o canal eu falo sempre lá tá bom? lá no meu stories com vocês ou no meu snapchat não esqueçam de clicar em gostei pra mim de me seguir nas minhas redes sociais e é claro de compartilhar esse vídeo com todas as suas amigas que também tem dificuldade e que buscam aí algum truque legal que facilitem a vida delas pra elas poderem fazer o delineado né? não só delas mas da sua vida também então testa aí com o grampo e depois você você me fala se funcionou pra você assim como funcionou pra mim tá bom? um super beijo no coração de cada uma de vocês de cada um de vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau Tarsi